Rio Show! Bora galera! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, meu querido! Vambora! Bom, a gente tá saindo do barco e bateu aquela lariquinha, né? Aquela fome. E nada como um hamburgão pra matar a saudade daquele lanchão de rua mesmo, sabe? Esse rolezinho foi p****, hein? Na moral! Aí a Vick pegou e falou assim Bora comer um hambúrguer. Ó, Vitória, você salvou a night. Vem, meu tio, moleque! Tô com uma raiva que eu quero botar pra fora. Ah, ela botou pra fora, viu? Está raiva de outra forma. Então, eu quero transar, amiga. Amiga, tem vários... Ignora Patrick, irmão, ignora. Ih, cara, ninguém tá falando de Patrick aqui. Você que tá puxando o nome dele aí. Eu só falei que eu quero transar, cara. E o Gui? E o Gui? E o Gui? Eu só quero esse boa, né? Ela fingiu que não tá se importando, mas ela tá se importando. É, ela não tá se importando, não. Não tá? Não precisa perguntar nada. Só vai. Só vai. Então, vai no sururo, né? Tá arrumadinho, tá arrumadinho. Não, não, amor. Quem vai estrear hoje o quartinho do amor é você. Rick, hoje a casa é sua, meu amor. Aproveita tudo. Curtição no barco com sol na cabeça e mais água salgada sempre gera aquele cansaço e a fome vem rasgando. Fomos direto pra lanchonete. Foi só sexo. Vambora! Hello! Oi! Boa noite! A gente tá precisando comer. Estamos morrendo de fome, Sayu. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Que delícia! Comi um hambúrguer, eu queria comer dois, mas eu quis dividir pra poder passar a ideia de quem eu sou fitness. É tudo nosso. Tudo nosso, bebê. Tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles, cara. Obrigada. Olha essa mesinha que coisa linda. Isso aqui tá a cara do dente. Você tá aqui com o casal, tá? Dá licença. Tudo que tem direito. Tiramos a barriga da miséria. E sempre precisa lavar a louça no final, que é a melhor coisa, né? Melhor coisa é isso. Não precisa lavar a louça. Quero pão não, meu amor. Ninguém quer pão. Quero uma coisinha de comer. Ai! 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 Que brisinha! Ficou os dois como se fossem a Dami e o vagabundo, sabe? Comendo, comendo. Comendo, comendo. Ai, que brisinha. Não tem que comer. Não tem que comer. Agora come. Agora come. Beleza. Eu vou me mastigar uma linguiça que saiu da tua boca. Já comemos, já bebemos, já fizemos de tudo. Vamos partir pra casa, né? Vamos apresentar a casa pro Jarlis. Vambora, entra nos carros, partiu casa.